Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal JJ88, que é Jaysson Moraes. Pessoal, eu estou em São José do Serrito, na Serra Catarinense, em Santo Antônio, na localidade de Santo Antônio, onde eu vou falar com o Sr. Dimas aqui. Bom dia, Sr. Dimas. Bom dia, tudo bem? Muito prazer em conhecê-lo. Obrigado, igualmente. É por aqui que o senhor mora? Há 52 anos. 52. É. Então, quando o senhor chegou aqui, não tinha nada? Não, aqui é o seguinte, aqui era do meu pai, entendeu? Daí, ele foi, repartimos tudo, né? E daí eu fiquei aqui. Eu tenho aqui trinta e poucos hectares de terra. Trinta e poucos. E daí o senhor ficou no lugar do seu pai? Na casa do seu pai? Não, meu pai morava mais ali. Ah, mais pra frente aqui. Tá, mais pra frente pra lá. Eu moro daqui mais ou menos de um mil e poucos metros aí. Ah, tá. Ali eu tenho uma casa ali. E aqui eu moro 52 anos. Casou e veio pra cá, o senhor Dimas? Casei e vim pra cá. Eu fiz uma casinha lá em cima, na Federal, sabe? Daí lá, não tinha água, muito ruim a água, né? Daí eu comprei um terreninho lá em cima, mas daí vim pra cá. Fiquei aqui, aqui é a casa meia velha, mas daí eu fiz uma casa boa aí. Ah, quando o senhor chegou aí, tinha uma casinha antiga, né? É, bem pouquinho. Era da casinha coberta tabuinha, essas coisas? É, tudo. Era de tabuinha? Era de tabuinha. Que coisa. Daí aqui, daí fiz essa casinha aqui. Agora, graças a Deus, eu moro aqui há cinquenta e poucos anos. Tô tranquilo aqui, trabalho na lavoura. Já aposentou, seu Dimas? Já aposentei, já. Já tá lá na... É, já faz tempo. Melhorou a vida, né, daí? É, graças a Deus, né? A gente trabalha, trabalha um pouco. Eu já não sou mais criança, né? Já tenho os aninhos bem. Quantos irmãos vocês eram? Nós eram nove. Nove? Nove. Bastante. Tudo na roça? Tudo na roça. Tudo na roça. E os filhos, quantos o senhor tem? Eu tenho três. Três filhos? Três filhos. Três filhos. Tem algum que tá no rural ainda? Tá esse rapaz aqui e a filha. Ah, tá. Mora na Navarro. Na Navarro. Ela casou e foi pra lá, dentro do cara? Ela casou e foi pra lá. Tá, certo. Eu queria que o senhor mostrasse aqui, nós mostrasse um pouco dessa sua casa, porque você veja bem uma casa de cinquenta e cinco anos, é uma casa antiga, né? É antiga. Então vamos, vamos por aqui, pra nós conhecer. Aqui nós plantei muita coisa, tá? Tudo no meio do mato. Engraçado que você vai plantando uns pés de fruta e vai tomando conta, né? É, tá gostando, né? E daí no fim a casa ficou escondida aqui. Mas é uma casa boa, casinha boa. Escuta, é madeira? É madeira. Tudo é madeira. Só o banheiro que é de... O senhor tirou ela, o senhor tirou a madeira ou o senhor comprou? Não, essa madeira é o seguinte, naquele tempo tinha muito pinheirão, pinheirão adulto, né? Aham. E daí o meu pai deu um pinheiro pra cada filho. Faça o que vocês quiserem. Digo, não, eu vou serrar e vou fazer uma casa. E foi o que eu fiz, serrei, tudo, é tudo madeira de pinheirão. Um pinheiro o senhor fez uma casa? Um pinheiro deu, sabe quanto? Trinta e duas doze. Quantos anos tinha esse pinheiro? Ah, meu Deus do céu. Trezentos anos, homem. Trezentos anos. Foi derrubado como, esse pinheiro? Foi derrubado no serrote. No serrote. No serrote. Naquele tempo não existia motor e puxado com trator de esteira, assim. E daí foi cerrado aqui, tinha um vizinho que se avia no rosa, foi cerrado ali. Remo tudo ali. Seu Dimas, agora eu fiquei pensando. Escuta, sobrou madeira daí, né? Sobrou madeira, homem. Sobrou madeira e eu fiz muita coisa, um gapão ali, a gente tem muita coisa. A madeira mais boa o senhor tirou e fez a casa. Tinha a casa. E daí por dentro da casa, os falhos, é tudo de madeira de pinheirão. Que coisa, hein? Eu fiquei impressionado. Um pinheiro... Deu trinta e duas doze. Tá louco. Olha... Ele deu seis toras. Você veja bem, é uma coisa que antigamente... E daí o seu pai deu um pinheiro pra cada filho. Um pinheiro pra cada filho. Aí cada um faz o que quiser, ele só diz assim, ó. E cada um fez a sua casa? Não, uns venderam, outros fizeram a casa. Lá embaixo tem um irmão lá que fez a casa. Lá no paredão que nós dizemos. E aqui, né? Daí eu fiz essa aqui. E a minha irmã fez uma casa ali. Ali bem na... Mortame de Mural, meu pai. Ela é morta já. Aham. Pois é, a gente fica pensando, né? Como é que... E você veja bem, uma madeira de cinquenta e cinco anos aí. Tá como nova, né? Tá aqui, ó. O senhor pode ver. Tá como nova. Alguma coisinha extra. Não, isso é normal. Mas só que é o seguinte, o antigo, ele tirava na lua certa. É, na lua certa. Qual era a lua que o senhor tirou? É minguante. Minguante. É minguante. Tem que ser na minguante. Na minguante, ele não caruncha, né? Pra aguentar tudo esse tempo. Um pinheiro desse foi cortado só pra serrar, pra derrubar ele um dia. Não, foi sofrido. Foi sofrido. Mas os homens eram muito trabalhadores naquele tempo, né? Daí era numa grota lá embaixo. Daí foi tirado esse pinheiro lá e deu... Serrar, cortar, derrubar. E daí o trator foi fazendo... E daí o caminhão levava de duas toras só. Era dessa altura, assim. O caminhão levava só duas toras e deu a carga. Duas toras e deu a carga. Deu boa. Eu quero mostrar aqui um pouco... O senhor tem quintal, essas coisas? Não, não. O quintal aqui é lavoura. Só tem lavoura agora. Ah, o senhor só tem lavoura. Só tem lavoura. Não, beleza. Então vamos caminhar aqui que nós vamos mostrar um pouco... Podemos mostrar um pouco dessas plantas aqui? Pode. Que tem muita coisa aqui... Inclusive tem coisa aqui que eu nunca vi, sabe? Tem coisa aqui que eu não conheço. Coisa antiga. Coisa antiga. Por exemplo, esse aqui que a gente já vê aqui... Essa aqui é uma erva, né? Essa aí é a tarpe... Dizem, eles chamam que a arminha é fedida, né? Mas é um remédio especial. Hum, caatinga de mulata que chama também, né? Isso mesmo. Porque eu confundo a caatinga de mulata com a losna, né? Não, a losna é outra, é diferente. É diferente, né? É diferente, é bem branca. E esse frutinho preto? Eu tô vendo que tem um frutinho aqui, ó. É aqui, ó. Sabe o que é isso aí? Não, não faço ideia. Ariticum. Ariticum. É um cerne. Quer ver, isso aqui, quando eu fiz a casa... Pense bem. Faz cinquenta e poucos anos. Eu frinquei os cepos de Tarumã. Que o tempo era cerne, né? Olha lá, tem outro que tá brotado ali, ó. Pode ver, doido. Daí eu frinquei aí, não é que brotou. Brotou o cepo e eu deixei. Faz cinquenta e poucos anos. Capaz. Ele brotou lá da... Ele brotou do cepo. Da raiz do cepo. Do cepo. O cepo criou raiz. Criou raiz. E nasceu uma árvore. Nasceu uma árvore aqui. Ariticum. Ariticum. Isso que eu tinha de comer? Dá de comer? Não, não. Não, não é? Não, não é. Não é fruto de comer. Esse senhor eu deixei mais pra bonito, porque ele dá muita flor. Ah. Ele é floresce demais, né? Dá uma flor bonita. É. Pois é. O sualho aqui, o senhor pode ver esse sualho aqui. É antigo. Aham. Esse aqui que é do pinheirão. Essa madeira, tudo de dentro aí, é tudo de pinheirão. Aham. Olha só. Beleza. Depois nós vamos dar uma andadinha lá dentro da cozinha e coisa. Pode passar por aqui. Podemos passar aí? Bota. Eu só quero mostrar aqui o ariticum. Só vou chegar aqui. Pode mostrar. Que eu quero mostrar a fruta. Olha só, pessoal. Se eu não me engano. Pra que que o pessoal usava esse ariticum? Esse aí é só pra comer o bicho do mato. Ah, pássaro no caso. Pássaro. Não, não é um... Isso ele não usa. Deixa eu ver. Agora é um cerne, homem. É um cerne. É? Isso aí é um cerne. O senhor achou ele no mato? No mato. No mato, sim. E tem bastante aí. Tem bastante ali. Que coisa. E daí eu fiz esse encepo. Você vê a idade que faz. E daí brotou e eu fui deixando. Fui deixando. É cerne, pô. Claro, claro. E não, e quem é da roça gosta de uma... É. Assim, de uma... De uma árvore, né? A gente gosta... E daí aqui foi plantando, a mulher foi plantando as coisas, ajeitando. E daí fechou. Olha, tem gente que amassou a casa no meio do mar. Ah, Tom, mas eu gosto. É, fica bonito. Fica... Aqui até o vento, Tom, não incomoda a nós, graças a Deus. É cercado de madeira. Sim, verdade. Esse aqui, o que é essa árvore comprida aqui da frente? É esse atalharvinho, aqueles dias de estender roupa, né? Mas ela cresceu, deixamos que crescesse. O pessoal antigamente usava pra estender roupa. Pra estender roupa. Como assim? Conte pra nós. Vai podando ela. Ah, tipo... Aqui pra trás estende, eu vou te mostrar. Então tá, então vamos aí. Vamos passar por dentro aqui. Com licença. Pode, pode. Vamos chegando aqui. Casal velha, mas... Aqui é nada, meu. Com licença. Olha aqui. Tem uma luz aqui. Eu sorteio o santo antigo, né? Tem, tem tudo aí. Tudo no santo. Isso é coisa muito bonita, né? Isso aqui nós conservamos sempre. Tudo ali. E daí tem aqui, outra pra cá. Aqui é a foto de nós quando era criança. Casal, como é que é o nome da sua esposa? Deixa eu mostrar aqui. Maria do Carmo. Vamos registrar. Maria do Carmo Mota Souza. Esses vídeos que a gente faz, assim, é uma homenagem pra pessoa saber. Eu sei, eu sei. A gente fica salvo ali no YouTube pra sempre, sabe? Isso aqui o que que é? Que eu vejo nas caras. É trigo. Trigo. O senhor que plantou ele aqui na propriedade? Não, não. De primeiro plantava. Hoje nós não plantamos mais. Daí deixou de recordação ali. O trigo? É trigo. Mas o senhor comprou ele pra botar aqui ou não? Não, esse aí um vizinho plantou ali um pouquinho pra dar pra as galinhas. Daí o bicho foi com medo e nós tiramos um pouquinho e trouxemos pra cá. Que legal. Como é que é? O presença do meu casamento, esse santo. Esse santo há 50 anos. Pois é, antigamente eles davam muito quadro, né? E os que me deram já morreram também. Ah, é? Padrinho, né? Padrinho do casamento. Então aí pode passar aqui. Tá, com licença. Vamos chegando aqui. Um altarzinho, ó. Esse tem 50 e poucos anos também. Ah, o senhor tem um altar. Olha só. Rezar o terço quando as crianças eram pequenas. O senhor reza o terço, hein? Ah, rezamos sempre. Quantas vezes por semana? Ah, a base de... Eu sempre rezo todo dia deitado na minha cama, assim. E às vezes rezamos junto, tudo. Então eu sempre tô na cama, tô rezando. Qual que é a importância que o senhor acha da pessoa rezar? Eu acho que a pessoa sem reza não é nada. Nós somos a moda do caos do homem, nós não somos nada na vida sem reza. A saúde, principalmente, se não for com Deus, nós não conseguimos. Eu tô na idade que tô, ainda trabalho, luto, peleio. E graças a Deus, fui operado cinco vezes. É. E tô bom. Bom, graças a Deus. Viu? Pois é, é uma coisa que a gente nota que as pessoas que vão pra frente na vida a gente defende, né? É, graças a Deus, né? Deus o livro. Olha, eu rezo diretamente que meu pai e mãe eram tudo católico. Meu sogro também era um católico. Morreu tudo. Mas deixaram os filhos essa herança. Pois é, e se fala que... Como é que é? O casal que reza unido permanece? Permanece unido, né? Quer ver? Quer ver a consciência? Aqui, ó, aqui é a mão da minha cozinha antiga. Aham, com licença. Já pensou esse fogãozinho aqui, ó, com cinquenta e três anos. Capaz, né? E até hoje ele tá aqui, ó. Sim, sim. Como é que é o nome da sua esposa mesmo? Maria do Carmo. A dona Maria. Mas ela é caprichosa, né? Olha. Ela se vira. Você chega aí qualquer dia ou o fogão tá bem, bem cuidado. Deixa eu falar com a dona Maria. Bom dia. Bom dia. Tá bem? Tudo. Conte um pouco da sua história de vida pra nós, pra nós. É muito boa e muito comprida. O que é isso aqui? Temos um befininho aqui pra nós. Olha só. Esse aqui é o figo colhido, né? Agora, né? É, colhido agora ali da água. O que é que a senhora faz, dona Maria, com esse figo? Ah, esse aí nós fazemos chimia. Comemos ele assim. Ele é muito gostoso, né? É muito bom, nossa. E a senhora gosta de plantar ou gosta mais de lidar dentro de casa? Ah, eu faço o que eu posso aqui ou eu arrumo? Tô sempre arrumando. Pode perguntar pra quem me conhece aqui que eu tô sempre arrumando tudo. Certo. Ela tem que tá arrumadinha e quando não tá é porque não deu. É. Eu achei uma curiosidade. Esse piso aqui, ele é... Esse é sualho antigo. Esse aqui é o seguinte, então. Aqui não é do pinheirão. Ah, não é do pinheirão. É o que daí eu fiz essa casa aqui com o pinheirão, tá lá? E daí esse puxado nós fizemos depois. Ah, tá. Entendeu? Esse aqui é canela. É canela. Tá, e eu acho muito legal que ele é pintado, né? É, é pintado. Esse aqui é tinta? Esse aqui é tinta. Tinta. É aquela tinta, como é que é? O vermelhão? É vermelho. Só porque ela descasca, né? Vai sempre... Mas nós sempre forramos aqui. Mas daí achamos que eu forro e estrago os fósitos. Ah, tá. Beleza. Pois é, e aqui tem uma particularidade. Como é que é? Esse aqui. Como que chama? Esse aí é... Como é que é o nome? Que é? É zinco? Ah, o senhor cortou uma folha de zinco. É, uma de zinco. Ó, pessoal. E ponhamos na frente aqui. O senhor Dimas corta uma folha de zinco e arruma na frente do fogão. É, daí eu comprei com o cunhado aqui. Porque daí... Parece que quando veio. Aham. Não, tem problema. Porque daí, ó, isso aqui é capricho, ó. Porque salta uma brasa, uma coisa de dentro do fogão. Ele não vai queimar o piso, né? Não, não piso. Não queima o chão. Olha só. Isso aqui é uma coisa dos antigos mesmo. Gente, um fogão de 53 anos. A porta dele já descascou. Mas é com ela mesmo. Não tem jeito. Ô, Matem, estoura esse fogão, hein? É, é velho. É velho. Eu comprei esse fogão em Biaçá. Eu era sorteiro. Tava noivo já. Daí fomos eu e o meu cunhado. E naquele tempo nós tínhamos um caminhão. E eu levava gente de pau de arara. Aham. E daí levava bastante gente. Daí cheguemos lá. Eu tinha um irmão que foi junto também. Já é morto também. E o meu cunhado. Daí fomos lá numa loja lá. Aham. Cheguemos lá. Um fogão bonito, ó. E o dinheiro é curto. Bárbaridade curta. Daí eu disse assim. Daí o meu cunhado disse. Ele também era noivo. Ele também era noivo. Aham. Daí ele disse assim. Zóia. Vamos lá ver esse fogão. Achei tão bonito. Daí fomos lá. Olhamos fogão. Ele disse assim. Zóia. Eu quero aquele ali. Mas o dele era mais barato um pouquinho. E o meu cunhado estava naquele tempo 30 reais. Cruzeiro, né? Daí eu tinha um irmão. Ele disse. Me emprestei 30. Vamos lá esse fogão aí. Daí comprei esse fogão. Ele comprou outro. Põe em cima do carro. É mesmo. Que coisa. Está aí até hoje. Você veja bem. Era o que o homem fazia antigamente para casar. Era comprar um fogão, né? Porque hoje é uma geladeira. É uma televisão. É outros confortos. Como muda as coisas, né? E antigamente você tinha que ter um bom fogão. E você veja bem. E o fogão foi bom. Porque ele está aqui, né? Até hoje. Olha só. É difícil um fogão aguentar esse tempo. Todo mundo que comprou fogão naquela época não tem mais nada. Está sobrando esse aqui. Sabe por que que aguenta? Por causa de vocês. Do amor de vocês. Eu acho. Eu acho. Sabia que é o cuidado, né? A dona Maria sempre cuidando. Cuidando as coisas. Tem que cuidar, né? Porque se você não... Você não vai abaixo, né? É. Apesar que a gente já está velho e tudo. Mas tem os filhos daí. Vem aí para nós. Para usar com nós. Mas isso é um exemplo, sabe? Isso é um exemplo. É o senhor contar para um filho que nem o senhor está contando para nós no canal. Você está contando isso aí. Você está dando exemplo para eles. Olha, gente. Quando você compra uma coisa, você cuida dela. Usa até o fim. Não precisa jogar fora, né? Graças a Deus, meus filhos são bem cuidadosos. Eu tenho uma menina que mora em Bormenau. Graças a Deus também está muito bem lá. Foi para lá. Mora lá. Tem um restaurante. E a outra mora aqui na Guarda Bonita. E o rapaz mora comigo. Ainda bem que ele mora com nós aqui. Tá. Beleza. O que é para mostrar lá? Tem um monte. Ah, então vamos lá. Calhar você não é coisa velha aí, mas... A gente sente a mão de Deus sempre protegendo. Ah, é? A senhora sente isso? Sento. Sento a mão de Deus. É, e eu acredito nisso, sabe? Porque a gente se sente tão bem aqui nesse lugar. A sepa brotou. Está completo de frutos. Aham, é verdade. Eu já mostrei para ele. Ô, seu Dimas. Fala. Esse aqui. Conte para nós o que é. Ah, esse é milho. Tá, mas esse aqui é milho híbrido? Não, esse aí é milho que eu comprei desses transgênicos. Ah. Esse é transgênico. E é engraçado, né? Ele dá até no... Dá, dá. E tem uns mais cheios ainda. Eu trouxe só uma espiguinha no lugar mais fraco. Aham. Uma espiga bonita. Esse é milho, velho. Milho muito bom. Espiga bonita. O que é para nós mostrar aí, dona Ivete? Olha ali. Ah, as coisas antigas? Olha a moranga. Ah, a moranga. Olha o tamanho da moranga. O senhor gosta de plantar? Ah, planta. É. Aqui tem um gatão. Tem. Eles são loucos sem vergonha. Eu gosto de gato. Aqui é uma moranga. Essa é uma moranga da... Aqui o que que é, seu Dilma? Aqui é demais. Olha só, pessoal. Almoçamos aqui quando chega bastante gente. Aqui nós fizemos esse puxado, né? Aham. Que dá a gente lá meio pequeno. Daí, em junho, 10, 15 pessoas fazemos um almoço aqui. Fica à vontade aqui, né? Fica à vontade aqui. Tem bastante cadeira, bastante... Uhum. É bem fresco, né? Ah, é fresco. Pois é, o pessoal fala que o senhor... Como é que é? O seu filho vende chuchu, né? Vende chuchu. O senhor tem... Mostra os pés pra nós de chuchu. Vamos mostrar ali. Vamos mostrar. Isso aqui é famoso no Serrito, esses pés de chuchu? Mas esse senhor não sofreu muito a seca. Ah, é? Olha, meu Deus do céu. Aqui nós tivemos uma furaça. Olha, tá escapando as coisas por milagre. Pode escapar, pode escapar, pode escapar. Tá. Beleza. Vamos aqui. Aqui é um garpão velho. Tem cinquenta e poucos anos também? Mesma idade na casa. Mesma idade. Só um pouquinho. Eu queria mostrar, seu Dimo. Aquele negócio aqui do canto, é ninho do quê? Aonde? Aquele lá. Ali? Olha só, gente, que bonito que é aqui. Vamos entrar aqui. Aqui o senhor... E é engraçado, o senhor fez o degrau com pedra aqui, ó, né? Esse aí tem que inventar. Coisa. E não apodreceu ainda. Não vai apodrecer essa velha. Não, o senhor é bem carpixoso, olha só. Que gramadão bonito, hein? Ó, a cebola que nós plantemos. Como é que chama esse negócio de... Que você pega o próprio caule da cebola e você faz esses... Essa é restia. Restia. Sabe como é que eu faço aqui, ó? Ó, olha só, pessoal. É amarrado com o caule da cebola. Não, aqui é o seguinte. Eu pego o caule da cebola, mas também tem uma imbira. Uma imbira própria que nós temos plantada ali, né? Daí a gente trança ela aqui, ó. Ah, tá. É trançadinha, daí ela e dura tempo. Olha só. E fica bonito, né? Tinha 400 quilos aí, nós já vendemos. Ah, daí o senhor vende. Deixa eu pegar aqui, ó. Nós já vendemos aqui. Hum, olha só. Eu vou pegar uma que tem. Muito difícil. Pode contar pra nós. Aqui não trabalhamos mais sozinhos, entendeu? Mas tem um vizinho aí que ajuda a nós. Ah, tá. Mas é ser empregado, o senhor não contrata. Não, 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 não. Qual é a sua idade mesmo? 81. 81. E firme na enxada. Nossa, Deus. 81 anos e firme na enxada. É, é. E ontem nós já limpiamos feijão. Na enxada. Na enxada. Então o senhor planta aqui perto de casa ou não? Tudo aqui. É. Dá pra mostrar ali um pouquinho? É meio longinho, mano. É meio longinho? É. Agora o milho também já tá se acabando. E cecilo ali, ó. Ah, esse é um silo. Mais cebola. Tem cebola. O senhor gosta de uma cebola, né? Ah, gosto. Não, é fácil de plantar. Esse aqui é um cesto. Esse é um cesto. Tem região do Brasil que é conhecida por Manacá. É? Aham. Lá pra cima. De São Paulo pra cima eles falam Manacá. Tem lugar que é balaia. O senhor que fez cesto? Não, não. Esse foi o vizinho. Ah, o vizinho, ó. Quando tem o milho. E aqui o chuchu. O chuchu. Mas esse aí é grande. Ele vai longe. Barbaridade do senhor. Por isso que o seu filho é famoso no serrito. Vendendo chuchu. É. Depois dá pra mostrar ele estando ali. Tem abóbora, moranga. Vou mostrar aqui o freezer. Ó. Esse aqui é do rapaz. É do seu filho? É, do seu filho. Ele tem uma mora aí, ó. Daí põe aqui no freezer. E daí vai vendendo. Ah, que coisa. Amora. Amora. Quantos pés de amora ele tem? Ah, tem bastante. Ou hectare? Não, não. É pequeno trecho. Só tá muito surto pra te mostrar. Aham. Não. Eu mostro. Conte pra mim o que é isso aqui, seu Dino. Ah, esse é um cipó. Um cipó. Eu não sei o nome. Ele grudou na casa? Não, esse aqui vai embora. Você foi tirado. Esse é um isso. É um isso louco. Só que fica bonito, né? Fica. Não, depois fica. Só que ele estraga a casa ou não? Não, não estraga. Mas daí vai muito sujeira. Ah, tá. Daí já cortemos aí, ó. Pode ver. Já foi tourado aqui. Olha, e não morre fácil, né? Aonde? Já dá uma mata. Olha, aqui. Aqui tá os frutinhos saindo. Aqui tem um tanque, ó, pessoal. O tempo do tanque, ó. É. Esse aí nós temos a lavação, né? Fazer uma lavação aqui. E era lavado na mão, né? Antigamente. É, mas agora temos uma. Aham. Hoje tem. Ah, tem chuchu aqui, amigo. Aqui é chuchu. E o senhor sempre gostou de chuchu? Ah, temos toda a vida. Toda a vida tivemos. Olha só. E o rapazinho inventou de fazer. Ela é grande, ó. Olha só. Isso aqui vai dar uma meia hectare de chuchu, né? Ah, dá, amigo. Dá mais, acho. Olha só. Escute, seu Dimas. E o chuchu, ele dá um dinheiro? Compensa? Dá, dá um dinheiro. Se o ano correr bem, dá muito dinheiro. Agora só que esse ano aqui a seca foi brava, entendeu? Mas o rapaz já tirou, acho, meio quilo já. Pois é, mil quilos de chuchu, ah. Ele tá vendendo a quatro reais. Quatro reais, olha só. Já é uma coisa que ajuda. Ajuda. Mas o ano passado aqui era tudo verdinho, verdinho, verdinho. Agora, eu ponho água, ele se endereitou. Lá as laguras. Quantos pés de chuchu é, mais ou menos? Ah, homem do céu, é bastante. Não sei. Tá. Não tenho ideia. Me conte como é que planta. Nós temos um pé de chuchu aqui atrás do senhor, ó. É. Não, isso aqui é o seguinte, você olha um buraquinho ali e enche de capim. De capim, põe um pouco de terra e deixa ele. Vai molhando, vai molhando, vai molhando. Quantos chuchu tem aqui que o senhor plantou? Põe três. Três. Três numa copa. Três junto? É. Às vezes dois, conforme o chuchu. E planta e deixa ele. Vai com o tempo. E esse pé de chuchu aqui tem quantos anos? Esse aqui é novo. Esse aqui tem do ano passado. Ele, né? A base de... Ele dura máximo três anos. Ah, ele não fica... Daí ele vai... Tem que põe outro no lugar. Outro chuchu ali. Só que é bem adubado. Mas esse ano nós servimos a furada por causa da seca. E ele dá barraço de quantos... Homem do céu, ele sobe e vai embora, assim, ó. Quer ver? Vamos mais aqui, ó. Tá. Ah, uma pergunta que me ocorreu, senhor Dimas. Agora. É... Se plantar... Três chuchu. Se plantar dois brancos e um verde, o quê? Ele não cruza? Não cruza. Tem que plantar um só branco e só verde. Entendi. Não pode cruzar. Não. Pode passar quando já estão aqui. Vamos mais pra frente. Tá. Então tá. Nós gostamos de ver isso aqui, você viu? Eu sei. O senhor é do Capão Alta? Sou do Capão Alta, né? Sou lá. Pode deixar dentro. Tá bom. E o que é bom que por baixo... Por baixo dá de usar, né? Não. Aqui é... Isso aí é o seguinte. A roça aí, ele bem roçadinho, ele serve de adubo. Entendeu? E daí ele tem cama de frango. Ele espalha por tudo aí, ó. E daí... Mas homem do céu, o ano passado aqui foi coisa... É sério. Só que o ano ajudou um pouco. Mas agora ele se reforma até a hora da achada. Ah, tá. Então... E qual é a época de plantar o chuchu? Ah, o chuchu tem que plantar no verão. Tem no verão. Ah, tipo, você planta... Eu plantei em janeiro. Pode ser? Pode. Pode plantar em janeiro, fevereiro. E daí ele vai... Eu vou começar a colher ele lá em agosto, setembro? Não. O senhor tem que plantar ele em agosto. E daí o senhor vai colher ele em mês de... Nós estamos colhendo agora. Ah, planta em agosto pra colher em janeiro, fevereiro? Fevereiro, fevereiro, março. Até março. Abril. Até abril ele dá ainda. Então eu plantei em janeiro, eu não vou colher? Não. Esse ano não. Só pro ano que vem? Só pro ano que vem. Daí pro ano que vem ele vai estar forte, no caso. Tá começando a sair. Ah, vamos mostrar lá que lá. Eu achei bonito. Saindo ali. Olha só. É... Tirou bastante esses janeiro. Olha só. Tirou bastante. Que variedade é essa aqui de chuchu? Eu não sei o nome, senhor. Ah, o senhor não sabe. Eu sei dizer que é chuchu verde. Chuchu verde. Olha aqui, pessoal, que bonito. É, e deu pra ver que a roça sentiu... Ah, meu Deus do céu, achei, cara. A seca foi grande aqui, ó. O senhor chegou a colher... Vocês chegaram a colher quantas toneladas aí? Ah, ele já colheu... Eu acho mais cinco. Cinco toneladas? Ele já colheu ano passado. Viu? E esse ano era pra colher mais de dez. Aham. Mas aí o senhor veio, ó. O que é que deu. Aham. Pois é, deixa eu mostrar aqui. E é bem simples, né? O... Mas dá trabalho, mano. Isso aí, ó... Foi apoiado o cano, entendeu? E nós temos uma bomba... De... De... Inxágua. Ah, olha aqui, pessoal. E daí temos gravidade. Ela vem por esses canos aqui, ó. Ó, pessoal, tem um cano aqui, ó, pra irrigar. É. E daí é pra irrigar. E daí aqui... Aqui pra aqui que eu plantei um feijão no tarde. Aqui a nossa terra aqui, o problema é muito içada. Inxada de papoã. Uhum. A tarde de papoã é fogo na roca. Eu quero até mostrar um feijãozinho novo ali. O senhor plantou quando esse feijão? Eu plantei agora faz um mês. De feijão. De feijão. Ah, olha aqui, pessoal. Verdade. Mas dá um pasto isso aqui, né? Eu vou largar as vacas aí. Aham. Aí eu passo fio elétrico pra par do milho. Uhum. Até aqui pra não amadurar. Não, o senhor é o homem que se mexe, né? Como diz o meu avô. Por idade. Por idade minha, onde o senhor... Mas o senhor sabe que... Mas o senhor sabe que é isso que faz a pessoa ter vida, né? Se não trabalhar, morre mais ligeiro. Aí vai... Aí vai cacinho. Se não trabalhar, morre mais ligeiro. Ah, não aguenta. Eu também acho. Ah, daí aqui o senhor passou a inchada. Aí, ó. Pra ontem nós limpiamos o resto aqui, ó. Esse aqui foi punhado cama de frango. Entendeu? Esse aqui é alho poró. Alho poró. É, nós temos outro tanto lá pra baixo. E aqui, esse feijão aqui é um feijão de muita raça. Olha, ele tá começando... Olha o tamanho do feijão, gente. Ele tá começando de uma porjinha. Feijão de um mês. Um mês. E esse aqui é perto do quê? Tem uns baraços aqui que eu vi. Esse é o melão. Ah, o melão. Olha aqui, tem um melão aqui, ó. Ele tá vendo aí, ó. Que melão que é esse aqui, senhor? Tem melão neve. Melão neve. Esse é o melhor do mundo, homem do céu. E esse o bicho não ataca. Ah, eu não sabia. E aí o outro ataca. O gaúcho, né? É. Não, o gaúcho é... Ele tá assim, verde. E o bicho tá atacando já, né? Não, e outra coisa, homem do céu. Não aguenta nada. Esse aqui, o senhor pode fazer o seguinte. Deixar ele aqui, ó. Até ele começar a amarelar. Quando ele começar a amarelar, tem que tirar. Mas ele fica... Ele vem aqui, ó. Ele é muito graúdo. Bonito, né? É bom mesmo. E esse aio aqui, é um aio muito bom, muito vendado. Esse aqui, ó. Ó, tem um pepino aqui, ó. Ah, tem. Tem pepino. Só que esse aqui tá perdido, ó. Tá perdido. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Às vezes ele tá com um chato. Não, não. Não tá. Ah, mas já cozinhou. Ih! Ah, não dá. Não dá mais. Que pena. Já tá aí por ruim mesmo. Já tá aí por ruim. Então é assim, ó. Esse peijão aí é bem novinho. Qual que é o seu Dimas? Que vale pra mim. Qual é o sentimento que o senhor tem de lidar na roça, assim? Eu, o senhor sabe que é que eu sou acostumado, né? Eu gosto de trabalhar na roça, porque a gente disfarça. Tá trabalhando ali, não fica pensando em coisa nenhuma. E vai levando a vida. E daí eu tenho minha criaçãozinha. Tiro meu leitinho ali, eu cuidando das minhas vaquinhas. Tenho os gramadinhos. Lá é cama de frango, tá vendo lá? Tem uma alíquota que eu te mostrei. Vamos, vamos. Pra nós ver essa cama de frango. E o senhor sabe que a pessoa vai distraindo a mente? Vai. Distraindo a cabeça? Vai. A pessoa não tá pensando bobagem? Não, não, não. Tá tendo seus compromissos, né? Vai levando. Vai levando. Aqui é abóbora. Abóbora. Aqui é abóbora. Essa abóbora o senhor plantou? Tudo plantado. Tudo plantado. Tá bonito o feijão, hein? Feijão de mês. Tá bonito, hein? Um mês aí. O feijão do verão, olha, tá florescendo aqui, ó. Ah, já tá na hora. Olha só. A do verão, a coisa é... O feijão do tarde, ele vai muito ligeiro, né? Vai ligeiro. Nós sempre plantamos pra ajudar, né? Ele ajuda muito. Aham. Agora o feijão tá bom de vender. O feijão tá quanto? É o saco ou é o quilo? Nós aqui coemos só mesmo pro gasto, né? O que sobra, nós vendemos o feijão vermelho a 10 reais. 10 reais ao quilo. Esse aqui é vermelho? Esse é preto. Ah, esse é preto. E esse é 8 reais. 8 reais. E porque nós plantamos sem veneno, entendeu? Ah, orgânico. Orgânico. Aqui é tudo, nas lavouras aí, é tudo orgânico. Ah, que bom. Ah, não quero saber do veneno. Eu não me incomodo. Já usou alguma vez ou não? Foi, eu usei uma vez, mas queima muito. Queima muito a terra. Ah, o senhor não gostou. Não, não. Engraçado que a terra fica pura, né? Fica aí. A terra fica pura. Olha ali, esse aqui é um fio elétrico. Sabe por que eu pôs esse fio elétrico aí? Ah. Não, adivinha. Lebre. Não, senhor. Cuidado, ele tá ligado. Tá, olha aqui, peso 3, tio. Esse é pra capivara. Capivara. Capivara bater na minha lavoura aí. Capaz. É, o bicho é fogo. Bateram aí, tava estragando. Eu ponhei, esse aqui tem só 3 fios. Ali pra baixo, eu ponhei 4 fios até na casa. Daí elas vieram, levaram um choquinho meio bom, não voltaram mais. Ah. Mas um delas pega. Uma capivara, o senhor sabe, ela come um salamim de terra de uma semana. Direto. O que que é uma salamim? O senhor? O que que é um salamim de terra, o senhor disse? Um salamim de terra é 20, eu quero ver, 12 mil metros, é 4 mil metros. 4 mil metros quadrados. Não, 4 mil metros é uma quarta. 4 mil metros é uma quarta. É uma quarta. Não, não, não. Mas é um mil e pouquinho de metro. Mil e metro quadrado. Será que não é uma quarta de uma quarta? O salamim? É. O salamim, uma quarta tem 4 salamim. É bem isso mesmo. Olha só. Então, pessoal do canal, comente aí, você que sabe certinho. É, o... Salamim é um quarto. Ah, tá. Então tá, quer ver, ó. É um arqueiro e é 24. 24. É quatro quartos e é um arqueiro. É quatro quartos e é um arqueiro. Então, é seis mil metros, uma quarta. Uma quarta. E um salamim é um e meio. Um e meio. É um mil e quinhentos metros quadrados. Olha só. Desse fremo. Ô, dá pra nós sair por aqui, pra ir pra casa? Pelo campo? Então, vamos. Ô, o senhor é muito bom de prosa, viu? Eu sou muito por ela. Eles me chamam... Pode deixar eu abrir aqui, ó. Tá, beleza. Cocheto. Como que é o nome desse aqui, seu Dimas? Esse aqui é coxeto. Coxeto. Esse aqui eu tinha um... Nós tínhamos um senhor que comprava gado de nós aqui. E ele, naquele tempo, era só coxeto, né? Engraçado que até uma mulher abre, né? Ah, isso aqui abre. Porque tem umas porteiras que é dura. Não, aqui é fácil. Eu amaro sempre aqui por causa do touro, né? Aham. O touro sempre é touro. Ele vem aí, põe a cabeça e faz folia. Agora eu quero ver isso aí. Tá certo, tá certo. Então, aqui nós temos uma cama de aviário. Befrega. O senhor comprimos lá do oeste. Do oeste cantarinense. É caro, homem do céu. Mas isso aqui era até lá sim, ó. Tudo cheio isso aqui. Vem o quê? Um caçambão? Um caçambão. Caçambão. Vem 23 mil quilos. 23 mil quilos. Quanto o senhor paga em 23 mil quilos? 4 mil. Paguei uns 4.200. Não é caro pela serventia, né? Não é, não. Para a serventia que tem, não é? Porque o adubo hoje o preço que é. Ah, tá bom de carro. E outra coisa. Isso aqui é uma cama. Deixa eu pegar nela aqui. Pode pegar. Só para nós filmar aqui, ó. Pessoal. Cama de aviário. Não é muito cheiroso, né? Não. Não, mas tá tranquilo. Nós já acostumimos. Tá bem curtido, né? Tá, tá. Tá bem curtido. Nós já acostumimos no saco mesmo. Então nós põe nos carrinhos e sai do seu vinho. E daí o senhor compra o quê? Uma vez por ano? Uma vez por ano. Uma vez por ano. Esse aí, a terra, não viu o feijão ali? Sim. Feijão ali põe bem pouquinho adubo. Só a cama de frango. Só a cama de frango. A cama de frango, ela é muito... Ela é muito boa. Quanto que tá um adubo hoje? Ah, homem do céu, nós pagamos 260 reais. Pense agora com essa guerra. Como é que vai ficar o adubo? Tá louco. O senhor tá sabendo como é que tá isso aí? Té. É complicado. É, só que também tem uma coisa. Ele vai subir tudo ao custo de... O pessoal que tá na cidade vai pagar mais caras coisas. Pode quebrar até aqui, ó. Até aqui. Vai. Ó, esses matos aí, são todos meus. Esses matos aí. O açude aqui é do senhor? É do meu... 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 Tem uma casa ali embaixo. Daí nós dividimos aí, ele é muito bom. Nós nos sedamos muito bem com ele. Graças a Deus, ele é gente boa. Ajuda também a gente. É muito bom. Então, mas eu gostei de trabalhar com ele. Mas aí, ó, são... São três arqueias e meio de terra. Só dez açudes. Bárbaro, é verdade. Ó, pode ver. Pega lá... Como é que é que o senhor falou que no sítio tem que... Tem que se virar. Tem que se virar, porque se o senhor não se virar aqui, a coisa pega. Pega porque não... Camarado tá muito caro. E além disso, o senhor não pode se enfiar em camarada. Então, enquanto puder, tá puxando um enxato, tem que puxar. Tá certo. Nem que a coisa pegue. Aí o rapaz tem mais chuchu, ó. Ah, ele tem mais chuchu aqui nessa costa. Ali não tá bem limpo ainda. Sim. E daí lá onde vai, ó. Ele vai embora. Vai embora, vai embora. O que o senhor achou da Amora? Gostou? Vocês gostaram? Gostei, gostei. A Amora dá bem pedacinho pequeno. Nós passeiamos por lá na entrena estreita. Não, eu vi. Eu vi. Tá muito sujo demais lá. É, mas nós pegamos assim, medelado, nós pegamos. E daí aqui, o chuchu dele é grande aí, ó. Vai lá. Lá na Crespegueiro. Qual que é a vantagem de lidar com o chuchu? Não, o chuchu é a vantagem dele. E depois de surpreantar ele, ele vai cinco anos dentro. Ah. Daí você arrumou ele bem arrumadinho, entendeu? Cinco anos vai. Só tem que trabalhar. Lugar pra ele subir. É, tudo. Olha lá o zarame. Tá vendo lá o barbantinho? Sim. Olha lá, pessoal. Tem que passar tudo o barbantinho no zarame. Esticadinho. Pra daí ele subir e se ajeitar. Depois que arrumar tudo ele, daí pode dormir e descansar. Aí pode deixar. É só irrigar e deixar correr. Ainda não tinha uma bomba. Este ano que nós comprimos uma bomba. Mas já comprimos tarde, que já veio a abençoada a seco. Ah, tá. Mas vale a pena irrigar? Vale, vale, vale. Nós comprimos agora. É louco de caro, mas fazer o quê? Eu tenho... Aqui são... 1.300 metros de estrada aqui. Tudo pinheiro plantado que eu plantei. Eu e meus filhos. Esses pinheiros aqui, ó, pessoal. É. E realmente eles são tudo encarreiradinho, né? Tudo encarreiradinho. Eu vou embora, sim. 1.300 metros, o senhor tem, Alberá? É 1.300 metros. 1.300 metros. Tudo cheio de pinheiro na velha da estrada. E daí tem pinheiro pra tudo quanto é canto aí, né? E daí é pinheiro nativo. Daí ele vai se espalhando, né? É, nós tiramos pinhão aí sempre. Às vezes 30 sacos, 40. Quando dá bom, até 50. Quando tá vendo as pinhas lá, ó. Aham. Olha lá, ó, como tá de pinha. Ó, já tem pinha, pessoal. Loguinho já tem pinhão, né? Já tem pinhão, tá quase maduro já. Aquele ali, o que que é? Oi? Esse negócio aqui na frente, o que que é? Ah, esse aqui um rapaz que ponhou ali uma estrela. Fez uma estrela ali pra... Ficou legal. Ficou engraçadinho. Ficou legal, ficou legal. Então é assim a vida. Nós estamos no meio do mato, o que isso? É verdade. Mora no meio do mato. No meio do mato. Ficou bom. Mas eu gosto. A gente tem muita coisa que tem que reformar, né? Aquele garpão, onde que se eu reformar e tudo. Mas outra coisa, tá muito ruim, não dá pra serrar pinheiro. Não dá pra serrar pinheiro agora, tem que ter muita licença. Você não pode dar um pinheiro pro filho serrar. Não, não tem jeito, né? Porque tem que pagar a Fátima lá e aquela coisa tudo. E eu não gosto de confusão. Dá uma burocracia, né? Uma burocracia séria. Eu, se eu serrasse, eu tenho um mato ali. Se eu tirar três pinheiros, eu faço tudo que é coisa nova. Mas agora eles não aceitam. Se eu era ali, eu não pego. É. E a gente, contra a lei, não pode ir? Não pode. Deixa ali. Se eles pegam a gente e dá pior, então vai levando como Deus quer. Né, senhor? É verdade. E como que o senhor pensa, assim, na questão de sucessão familiar? Porque os seus filhos foram... O senhor foi dando o exemplo e eles se encaminharam, né? Graças a Deus, graças a Deus. Esse rapaz aqui tá comigo. Ele morou em Brumenau um tempo. Cedeu bem lá, graças a Deus. Daí, não quis mais saber de emprego, veio pra cá. Ah, ele saiu da cidade. É, veio pra cá. E ele foi pra lá, ficou uns seis anos lá. Daí, voltou. E foi bem. A menina casada e tudo. Daí, ele ficou comigo. É verdade, é verdade. Pois é. E isso é uma coisa importante, né? A pessoa dar o exemplo, né? Graças a Deus, eles seguiram bem. Dar o exemplo, dar a oportunidade, né? E daí, como eu disse, isso aqui é deles, né? Eu, pra mim, já tô no fim da linha. Não, mas o senhor é forte também. O senhor é forte. Eu tenho uma menina que tá em Brumenau, eu já falei pro senhor. Graças a Deus, tá muito bem. Tão empolgado. Pois é, daí tem esse que mora com o senhor e tem a filha que mora ali embaixo, né? E a outra mora em Brumenau. Ah, com três filhos. Três filhos. Três filhos, que bom. A gente tá terminando. Eu queria que o senhor deixasse um conselho pras pessoas que estão assistindo nós, como se fosse um... O senhor estivesse dando um conselho pra família. Qual é a palavra que o senhor deixa? Eu acho o seguinte, a nossa vida é curta, entendeu? Mas eu acredito que nós aqui estamos bem. Graças a Deus, estamos bem. E acho que quem tá no interior, eu acho que ele tá bem. Que na cidade tá muito complicado. É ou não é? É verdade. O senhor pode ver. Sim, sim. Então, eu disse pros meus filhos, ó. Esse tá aqui, vai ficar comigo, se Deus quiser, até eu morrer. E os meus filhos tão lá, tão bem arrumados. Então, eu acho que o povo, que pensar um pouco, não vende aqui pra ir pra cidade. Acho que não. Sim, sim, sim. Ainda mais numa idade, já meia velha. É, tá certo. Então, eu acho... Pois é, e pense bem. Tirar o senhor aqui da enxada, da lida hoje, e botar o senhor na cidade... Não vai dar nada. Vai adoecer, né? Vai adoecer, vai morrer, homem. Vai morrer. Não é que vai aguentar lá, não tem. Eu, é o seguinte. A minha filha mora lá. Eu vou lá, pai, o senhor tem que ficar menos cinco, seis dias com nós aqui. Eu poso duas noites, minha filha, amanhãzinho. Não tô aguentando. Por que tanta pressa? O senhor trabalhou demais e se bateu demais. Fica aqui com nós um pouco. Meu gênero é muito abençoado. Nossa, levava a gente pra tudo quanto é canto lá. Queria que ficasse. Não, meu filho, fique com Deus aí, que eu vou me embora, cuidar do meu roxo velho. E daí, acho que as pessoas que estão aqui, tem que ficar aqui. Porque tem muito exemplo. Tem gente que vende aqui cinco aqueira de terra, bom dia. Vai pra cidade. Chega lá, não se dá bem. Não compra mais um aqui. É. De volta, ele não compra mais um aqui. Pois é. E às vezes não se dá bem, né? É. Sabe o que eu vi minha avó falando, seu Dimas, pro pai uma vez? A pessoa vende um pedaço de terra, parece uma coisa que só vai pra trás, né? Não adianta. Se o senhor vender um a quartos, não compra meia. Não compra, não sei o que que tem. Então, tem muita gente que pensa... Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Sim, sim. Mas tem muitos aí que dizem, eu vou pra cidade. Vou descansar. É, vou descansar. Daí os filhos param, o senhor vai lá, não aguenta mais nada. Não dava em um tiro. Mas é verdade. Muito obrigado. Valeu. Ô, seu Dimas, eu agradeço o senhor por deixar nós filmar, viu? Valeu muito a pena. Não, não. Eu deixo porque... Foi uma... Pra nós foi uma escola aqui no canal, foi uma... E pra mim foi uma... Mas olha, gostei. Que bom. Deus abençoe você. Amém, amém. Viu? Eu passando nessa estrada aqui um dia, que a gente pode passar de novo aqui, ó. Eu chego aqui. Pode chegar aí, vem um café com nós. Eu chego pra dar uma prova. Muito obrigado. Tamo às ordens, meu amigo. Muito obrigado. Gostei muito falar com o senhor. Muito obrigado. Pessoal do canal, aí você deixa o seu like. Compartilha e se inscreva no nosso canal e vem com a gente. Que aqui, ó, é cheio de vídeo nesse estilo. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Pessoal, aqui, ó. Vai aparecer um link pra você do outro vídeo nosso aí. Você clica e vai assistir. Obrigado. Um abraço, fique com Deus. Deu um freezer bem cheinho. Pessoal, só um pedacinho aqui, ó. Já deu um freezer. Você vê o que é a terra abençoada, né? A terra abençoada. É bem arrumada, né? E esse cacto ali, é um cacto, né? É, filho, é um cacto. É um isso louco, homem. É um isso. O senhor plantar um pouquinho aí e toma conta. E pra elas serve pra quê? Não, se picar ele, tirar aquele espinho, as vacas comprem. Ah, o senhor já fez isso? Eu já fiz, elas comem. Mas eu não tenho tempo. Pois é, vai lhe dar com espinho, né? Ah, eu quero saber. Eu tenho milho, graças a Deus. Tá sério. Tchau, tchau.